Bom dia, meninas! Bem-vinda no meu canal. Eu me chamo Cláudia do Ateliê Sonhos e Retalhos e o passo a passo de hoje vai ser como pôr ilhóis na cortina, tá, meninas? Como eu, quando iniciei a fazer cortina, tive dúvidas, vou tirar algumas e se surgir outras que eu não tirar, vocês vão me perguntando aí embaixo nos comentários, que aí eu venho e volto com outro vídeo respondendo todas, tá? Eu vou começar, meninas, explicando mais ou menos como tirar a medida da janela, tá? Eu tenho aqui esse papel e vou marcar aqui um quadrado, que nesse quadrado aqui eu represento a janela. Vamos supor que aqui é a janela com aqueles vidros, né? Comparação, olha que desenho lindo! A minha janela aqui, ela mede um metro, vou botar aqui um metro, por um metro de comprimento, um metro de largura por um metro de comprimento. Como é que eu vou saber quanto de tecido que eu vou comprar pra essa cortina? Gente, é o meu modo de fazer a cortina, se tiver outras youtubers, outras pessoas ensinando, é sempre bom, sempre tá olhando um em outro e comparando e vendo com o que você se adapta, tá? Se eu for comprar o tecido pra essa janela de um metro por um metro, eu vou comprar o comprimento dela de dois metros e vou comprar do meio da minha cortina pra cá um metro e do meio da minha cortina pra cá um metro. Se for a cortina da forma que eu tô fazendo aqui com o Oxford, que é o Oxford aqui, tá meninas? Na minha cidade eu compro a sete reais, a seis e cinquenta, eu vou pôr um metro e meio pra cá e um metro e meio pra cá. Por quê? Porque ela é super em conta. Além de ele ser super em conta, ele é perfeito, ele não amarrota, ele não desbota, tá meninas? O único cuidado que a gente tem que ter é um pouquinho que ele desfia, se pegar em alguma coisa, ele desfia, mas também não desfia com tanta facilidade. Então, por que nós vamos colocar os ilhoses e ele vai ter que ficar assim, ó, com a drobinha? Então, se a nossa janela mede um metro de comprimento, a gente sempre aumenta outro. Por exemplo, a minha é um metro, eu aumento outra e fica de dois metros de comprimento. E de largura, eu sempre coloco outro tanto também. Sempre coloco um para cá e um para cá. Se a nossa janela tivesse dois metros, seria dois para cá, dois para cá e se fosse dois aqui, seria quatro, tá? É dessa forma que eu faço a minha cortina. Então, minha gente, ó, a cortina vai ser pra um quarto infantil. Ela já tá com a barrinha, tá? Já coloquei a barrinha aqui, faltou só dar uma passadinha de ferro que é tricolina e ela amarrota pra caramba. E aqui, ó, gente, o que é que a gente vai fazer? Os materiais necessários, eu vou usar a nossa entretela, tá? Essa entretela aqui, ela mede oito centímetros. E vamos precisar também de ilhóis, tá, meninas? Aqui na minha cidade foi trinta ilhóis por vinte reais. Eu comprei assim, trinta por vinte. E a entretela, eu não vou dizer o preço, o valor, porque eu não tenho como dar um valor exato, porque faz tempo que eu comprei, eu comprei em atacado, então eu não sei dizer muito quanto que foi. Então, meninas, eu vou aqui, ó, pegar o meu tecido, como a minha barra embaixo já tá pronta. Aqui, este lado aqui é o lado direito, o que tá pra minha frente, tá? Então, eu vou virar o outro lado aqui, ó, da minha cortina. E vou pegar a entretela, simplesmente, eu vou fazer assim, ó. Colocar ela aqui, ó. Desta forma aqui, tá vendo? A minha entretela tá aqui. Eu vou deixar mais ou menos, um quê? Uns três centímetros. Vou dar uma dobra pra dentro e vou aqui e viro aqui, ó. Desta forma aqui, meninas. Deixa eu repetir pra vocês, ó. Eu pego a minha entretela aqui, hein. Coloco mais ou menos três centímetros passando, tá? Aqui. Aí, eu vou aqui, ó, simplesmente pego, dou uma dobra aqui e deito aqui por cima. E ela vai ficar assim, desta forma daqui. E a gente vem e passa uma costura aqui, tá? Eu vou alfinetar toda dessa forma aqui. E depois eu vou passar uma costurinha aqui, mas não tem erro. Eu vou repetir só pra tirar dúvida, ó. O meu tecido tá aqui, esse tecido que tá virado pra mim é o avesso do meu pano. Então, eu vou pegar três centímetros passando, dobro e dobro novamente aqui. Que vai ficar... Deixa eu segurar aqui. Olha só. Que ele vai ficar desta forma aqui. Aí, agora aqui só é passar uma costurinha toda. E a nossa entretela já tá colocada. Eu vou colocar no meu, na minha aqui e já volto pra gente fazer as marcações do um ilhose para o outro e o tamanho do buraco que a gente tem que cortar, tá? Então, meninas. Eu já coloquei a minha entretela, tá? Vou mostrar pra vocês com um braço só, porque eu tô costurando e tô gravando sozinha hoje. Aí, ó, a minha entretela vai ficar assim, ó, tá? Dessa forma aqui, entre um tecido e outro. Aí, agora eu vou prender o meu tecido aqui, pra me mostrar pra vocês a distância de um ilhose para o outro, tá, meninas? Esse espaço aqui, ó, meninas, que eu vou deixar aqui, de uns quatro centímetros, mais ou menos, é da nossa embanha, tá? Nós vamos dar uma embanhada, então, vamos deixar uns três, uns quatro dedos. Vamos começar a colocar o nosso ilhose aqui. Repare, meninas, eu não, eu não marco por centímetros, eu vou colocando eles e vou analisando esse espaço aqui, tá, ó. Vou analisando esse espaço aqui, que ele vai dar todos assim, ó, de um tamanho só. O espaço de vocês tem que ser, ó, mais ou menos este aqui, tá? Agora, o que é que eu faço? Nós temos que contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele não pode ficar em nove, ele tem que ficar em dez. Porque se a gente fizer em nove, vai dar um acabamento errado. Então, se não deu, o que é que eu vou fazer, meninas? Eu vou simplesmente diminuir aqui, ó, fechar aqui mais. Não pode ficar menos de que isso, desses quatro dedinhos nossos, tá? Eu tô usando o meu. Eu vou fazer isso aqui, ó, em quatro dedos, imprensar aqui. Agora, não pode ser menos de que isso, ou mais, menos de que quatro dedos, não, tá? E vamos ver se dá pra ficar em pá, em dez, tá? Eu vou fazer isso e já volto. Pronto, meninas, deu certinho, tá, os quatro dedos, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Só vai marcar aqui, ó, deixa isso aqui certinho. E marca esse círculo aqui, ó, tem dois. Tem a tampa, que é mais larga, e tem ele, que é o que tem essa argola aqui maior. Então, vocês marcam pela argola maior e a tampa vocês deixam lá. Marca todos em círculo, corta, eu vou marcar e vou cortar e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas, ó, marquei, tá? Não tem problema se vocês passarem dessa marca aqui, tá, meninas? Não pode passar muito, mas pode avançar, sim, esse risco aqui, porque nós medimos pela tampa pequena, tá? Então, eu vou cortar um todos e já volto pra mostrar pra vocês como nós botamos eles. Bom, meninas, agora eu virei pelo lado do avesso, tá? O lado certo é o lado de cá. Porque a gente tem que apoiar este aqui, ó, atrás, tá? Vocês vejam, meninas, ó, que ele ficou um pouquinho estreito, mas a gente dá uma ajeitadinha aqui. Aí pega a tampa, tá? E só é pressionar pra baixo que ela entra, tá? Aqui, vamos fazer novamente. Tem dois tipos de tampa, ó. Tem a tampa e tem essa com a argola maior. A argola maior a gente encaixa aqui embaixo, tá, meninas? Meninas, ó, encaixou aqui embaixo, pega a tampa e pressiona e já encaixou. O lado direito vai ficar assim, ó, tá? Quando fica assim, a gente dá uma rodadinha e dá uma ajeitadinha, uma organizada. Eu vou colocar nela toda, finalizar a cortina, eu vou colocar ela no varão e volto pra mostrar pra vocês como é que ela ficou, o resultado final, tá, meninas? Meninas, aqui é o resultado, tá, da minha cortina. Eu vou só explicar uma coisa que eu achei que eu não expliquei. Nós precisamos, gente, todos os ilhóis tem que ser números pares. Por aqui, por exemplo, aqui nessa parte aqui, ó, eu usei 10, nesta outra parte eu usei 10. Se não desse os 10, nós teríamos que alargar isso aqui mais, pra que levasse 8, este aqui 8 e este aqui 8. Nunca nem 7 e nunca nem 9, porque não é o número par. Por quê? Porque essa parte aqui ia ficar assim, ó, pra frente aqui, ó, o acabamento, a nossa costura ia ficar pra frente e não fica legal, tá, meninas? O resultado foi esse. É uma pena que não dá pra mostrar ela toda em pé, porque o espaço aqui é pequeno, tá, não é pra cortina. Nesse varão aqui eu coloco meus ilhóis, meus, meus viés, aí tirei os viés pra mostrar pra vocês, tá, meninas? Eu espero muito que vocês tenham entendido, que eu tenham ajudado vocês. Eu vou dar só uma, uma aparição do meu ateliê pra vocês e olha o tanto de bagunça que está aqui, meninas. Tudo isso pra me organizar agora, depois deste vídeo, tá? Quero que o mundo fique com Deus, que Deus abençoe cada uma de vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada uma de vocês, visite o ladozinho de vocês, dando harmonia, dando prazer de fazer costure-se, tá? Fiquem todos com Deus.